A Copa do Mundo começa amanhã, mas o clima nas ruas não é assim tão alegre, viu? Uma pesquisa do Datafolha mostrou que mais da metade dos brasileiros não estão nem um pouco interessados nos Jogos do Brasil. Um reflexo da crise econômica e dos problemas políticos do país. Dona Zoraide cuida da Praça do Guanabara há quase 20 anos. Na última Copa, o local ficou assim, todo decorado em verde e amarelo. Mas desta vez, ela não conseguiu mobilizar a comunidade. A situação financeira, as pessoas não colaboram, fica difícil você manter um lugar desse para uma decoração da Copa. Nas ruas, o clima para o início da Copa não é um dos melhores. Estou meio desanimada, não tem nada muito que comemorar, não. Este ano está devagar, não tem ainda plano. Não estou muito animado, não. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que o desinteresse pela Copa do Mundo atingiu 53% dos brasileiros. A marca é a pior desde 1994, quando o Instituto começou a fazer o estudo. Esse clima de desânimo, de uma certa sensação de fracasso, já pôde ser verificado em 1994. Momento em que o Brasil também saía, atravessava um momento crítico em termos econômicos, em termos políticos. Comparado 2018 a 1994, o que nós temos é um momento um pouco mais crítico em termos de crença, em termos de acreditar em um futuro, em uma possibilidade de mudança em termos econômicos, em termos financeiros, em termos políticos. Mas tem muita gente que deixou o desânimo de lado e decidiu comemorar. Até a bandeira do Brasil já foi pintada no meio da rua. O Ileso é dono deste bar em Arasatuba. Por aqui já está tudo preparado para os jogos. Enfeitar a rua foi uma forma que o comerciante encontrou de atrair mais clientes e torcer pela seleção brasileira. Eu fiz essa pintura, né? Fiz essa pintura aí para ficar mais bonito, né? Ficar mais bonito assim para os clientes, ficar mais à vontade, entendeu? Ficar um ritmo de Copa do Mundo, né? Porque se não faz isso aí, já ficava uma Copa meio sem graça, né? Desanimado a gente fica, né? Mas não pode desanimar. Tem que tocar a bola para frente, né?